É gente, vocês já viram que eu não sei inventar muito bem o Michael Jackson não Mas eu conheço alguém que sabe Eu conheço um ótimo intérprete de Michael Jackson Nosso grande rei do pop E hoje o Quiz Geek vai ser com ele Será que ele é nerd o suficiente para passar o nosso teste? Lembrando que se ele fizer mais de 500 pontos Quem paga a prenda sou eu Eu vou ter que fazer uma performance de Michael Jackson Mas se ele não fizer mais de 500 pontos Quem paga a prenda vai ser ele Então vamos lá para o Tom Brasil fazer o Quiz Geek E hoje muito, muito mais do que especial Com o Rodrigo de Cheezer O nosso Michael Jackson E eu já estou aqui com ele, o Rodrigo Cheezer Tudo bom, Rodrigo? Tudo certo, tudo beleza Fiquei sabendo que você também gosta desse mundo nerd Você também é um pouquinho nerd Cara, eu acho que eu sou intermediário quase avançado Então vamos ver se você está pronto aqui para as nossas perguntas? Vamos ver Vamos lá Pergunta 1 Eric Lenscher é o famoso vilão de que grupo de super-heróis das histórias em quadrinhos? Cara, que ódio Porque eu lembro desse nome, mas eu não me lembro, cara Eric Lenscher Quer alternativa? Por favor Olha, ele é vilão dos X-Men Ele é vilão dos Vingadores Ou ele é vilão da Liga da Justiça? É da Liga da Justiça? Errou! Errou! Ele é vilão dos X-Men Ele é o Magneto O Eric Lenscher Nossa, que cretino A galera agora já está falando assim Meu, que pessoa que não merece meu respeito Você já começa a dar no mico logo no começo, né? Vamos para a segunda pergunta Black Noir e Trem-Bala são personagens de que série? The Boys? The Boys! Certa resposta, ganhou 100 pontos Vamos para a terceira pergunta No desenho Peter Pan Essa você tem que saber No desenho Peter Pan Qual o nome do lugar onde o personagem mora E as crianças não crescem? Ah, Neverland Neverland, mais 100 pontos Para o Michael Jackson Nosso Rodrigo Teaser Porque o Peter Pan Para mim Representa algo Que é muito especial no meu coração Olha, agora eu quero saber Que ator interpretou o charada No filme Batman Eternamente? Ah, Jim Carrey Jim Carrey! Certo! A resposta está mandando muito tempo Minha cena favorita é quando ele destrói o Batmóvel Rodrigo, agora é um stop Você já brincou de stop na escola? Já Eu vou te falar uma letra E você vai ter que falar Eu fui campeão sul-americano de stop Na minha mente Eu vou te falar uma letra Você vai ter que falar um filme Uma série Com essa letra, tá? Letra B Filme, rápido Bad Boys Bad Boys Desenho com a letra B Ah... Não Nossa Já perdeu Vermende Tá bom, beleza Série Com a letra B Não sei Breaking Bad, cara Personagem com a letra B Bob Do Fantástico Mundo de Bob Boa E agora pra terminar Ator e atriz Ou atriz Bob Saget Bill Murray Certa a resposta Agora pra terminar O nosso jogo aqui Eu vou te fazer três curiosidades Te falar três curiosidades E você vai me falar Se é verdade ou mentira Tá bom? As três? É Uma de cada vez A primeira é a seguinte Nos anos 90 Michael Jackson Tentou comprar a Marvel E o astro queria também Protagonizar um filme Do Homem-Aranha É verdade ou é mentira? É verdade É verdade Certa resposta Acertou Miserável Segundo a curiosidade O Capitão América Foi criado durante A Segunda Guerra Mundial É... 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 Mentira É verdade É verdade Às vezes é verdade Pra algumas pessoas Pra outras é mentira Ele foi criado Tanto que ele usa a bandeira Dos Estados Unidos E a terceira e última Em uma das séries em quadrinhos Bruce Wayne e o Batman Se casa com a Arlequina E tem uma filha chamada Helena Ah, isso é verdade Não é, não é É verdade Não é? Não é Não acredito no que eu vi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Ele se casou com a Celina Caio É uma mulher gato Ah, que ruim Mas vamos ver quantos pontos Rodrigo Teaser fez Droga, amigo 550 Não Eu errei três É uma boa... Errou três É uma boa pontuação As duas últimas que eu errei Eu confesso que... Agora a primeira Eu tô puto que eu errei Mas como você fez 550 Eu vou ter que cumprir o castigo Ah, é? Sabe qual é o meu castigo? Qual? Fazer uma performance de Michael Jackson Eu quero ver o Moonwalk O Moonwalk Câmera close Fazer um Moonwalk aqui Depois você vê se eu tô fazendo certo, tá? Vamos lá Uuuuh Ok, calma Mostra Mostra Tá bom Tá mais ou menos na média Dos meus acertos Das perguntas Tá bom Mas agora eu quero ver A performance dele Como Michael Jackson Só que isso a gente vai ver Lá no palco do Tom Brasil Rodrigão Muito obrigado eu Bom show Valeu A performanceira Boa 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 A CIDADE NO BRASIL